Olá, olá! Tudo bem com você? Tudo bom com você? Tudo bom com você? Tudo bom com você? O disco não furou, é só pra ter certeza que você está bem mesmo. O que só depende de você mesma pra correr atrás do seu objetivo, acordar e dizer, eu vou atrás do meu objetivo e vou realizar. E pra isso você precisa estar bem consigo mesma. Ter persistência e não desistir. Mas chega de lero-ler e vamos ao assunto deste vídeo. Planner 2018. Eu já fiz um vídeo antes falando sobre o Planner 2018, mas este vídeo vai ser mais completo, porque eu vou mostrar por dentro o que tem neste Planner que eu fiz, especializado para o seu negócio. Então vem comigo, se você quer ser mais produtivo e ter uma vida profissional mais organizada, vem comigo para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar todos os detalhes. Assim que você comprar o Planner, você vai receber os PDFs com os conteúdos, então você pode escolher o que você acha melhor colocar dentro do seu Planner. Então aqui, por exemplo, aniversários. Os aniversários você pode colocar uma cópia só, porque tem todos os meses aqui e já aparece. Anotações com linhas. Você clicando aqui no PDF das anotações com linhas, elas já vêm com 12 folhas, ou seja, você pode fazer a impressão somente deste arquivo uma vez só, porque ele já vai imprimir 12 folhas para todos os 12 meses. E aí você pode escolher se você quer acrescentar as anotações com linhas e as anotações com folha em branco. No meu Planner eu coloquei as duas, então eu coloquei uma folha de cada uma dessas anotações em cada mês. Aí tem o calendário anual, que é uma cópia só. Calendário mensal. No calendário mensal aqui são duas páginas, então você imprime duas páginas para cada mês. Aqui tem o PDF calendário mensal 1 e o calendário mensal 2. Você vai imprimir essas duas folhas para todos os meses. No meu Planner eu não coloquei um planejamento diário, porque senão ia ficar muito grande, como ficou no ano passado que eu fiz, e ela ficou muito pesada. Então eu acho que é muito mais útil, mas prático para você conseguir visualizar melhor o seu mês e ter mais produtividade. Então por isso que eu só coloquei o calendário mensal, tá? E aí tem a capa dos meses. Tem duas opções de capas dos meses. Tem a opção colorida, se você quiser imprimir em colorido, e a versão preto e branco. São vários tipos de capas. Você pode escolher apenas uma para cada mês. E aí tem a capa principal. Aqui também tem quatro opções. Você pode escolher qual a que você mais gostar e colocar como capa do seu Planner. Os dados, você vai colocar apenas uma cópia no seu Planner. O feedback é muito legal também. Eu fiz no ano passado. Onde você vai acrescentar o que deu certo em 2018, o que rolou em 2018, o que posso melhorar em 2019, o que eu espero para 2019, e visualizar o seu ano em forma de imagens. Isso é bem legal mesmo, porque você consegue visualizar o seu ano todo. No PDF, filmes e livros, você vai colocar os filmes que você assistiu e os livros que você leu. Aí vai de você. Se você quer colocar isso no seu Planner, você imprime. Se não quiser, é só deixar de fora. E aí uma coisa muito legal para quem produz conteúdo, vídeos e postagens, é esse daqui, que são as ideias de vídeos e ideias de posts. Por quê? Você vai, a partir do momento que você tem a ideia, você vai escrever aqui. Vai colocar as ideias de títulos que você quer fazer para os seus vídeos. Isso vai ser muito mais fácil para quando você for fazer o seu conteúdo. Quando você for produzir o seu conteúdo, você já tem o título, o tema do seu próximo vídeo ou do seu post. Isso te dá muito mais produtividade. Aqui no PDF das metas de 2018, você vai imprimir apenas uma vez, uma cópia para colocar no seu Planner. Porque aqui você coloca, lá no início do ano, você faz todas as metas que você tem para o teu ano. E aí, durante o ano, você vai analisando como está indo o decorrer do... Se você está realizando ou não. As metas mensais, que você vai colocar, uma para cada mês. Então, além da meta anual, você faz uma meta para cada mês. Por exemplo, se você tem um objetivo, ah, eu quero viajar para a França em 2018. O que você precisa fazer para alcançar este objetivo? Então, cada mês você vai colocar uma meta. Ah, neste mês eu preciso fazer um trabalho freelancer para conseguir juntar mais dinheiro. No próximo mês, eu vou fazer um planejamento do que eu preciso levar e ter na viagem para não esquecer de nada. As métricas para as redes sociais. Então, aqui, isso é bem bacana porque cada mês você vai colocando quantas visualizações, seguidores, alcance, quantos comentários, qual foi o melhor horário, o melhor conteúdo de cada rede social. E isso te dá uma visão muito legal depois para ver como está indo o crescimento da tua mídia social. O PDF do planejamento semanal. que são as coisas que você coloca no dia, que você precisa fazer no dia, as tarefas, né? O PDF de senhas, onde você pode colocar as senhas dos seus sites, dos sites que você tem cadastro. Assim, dessa forma, você não vai esquecer mais. E vai estar todas as senhas, e todas as senhas estarão num só lugar. e visualize as suas metas. Então, esse daqui é uma cópia apenas para o seu Planner. Você pode colocar aqui e visualizar a sua meta anual. E o outro arquivo que vem, os adesivos. Aqui você pode baixar esses adesivos, imprimir em folha de adesivo. E aí depois é só cortar e colocar no seu Planner para ficar ainda mais bonito. Aqui eu vou mostrar o meu Planner, como que eu fiz. Eu não selecionei todos os PDFs, eu selecionei só alguns. Então, eu vou mostrar para vocês terem um exemplo, mas vocês podem colocar todos os PDFs ou escolher os que vocês preferirem, tá bom? Então, aqui eu escolhi esta capa. Aí eu coloquei os dados. Calendário anual. As metas de 2018. Daí a capa do mês. Ideias de vídeos. Ideias de posts para este mês. Os filmes e livros que assisti e que li neste mês. E daí aqui eu coloquei o calendário mensal. Então, são duas páginas. Eu não coloquei o planejamento diário nem semanal. É o planejamento mensal. As metas do mês. E as anotações. Eu acrescentei aqui as duas anotações, com linha e sem linha. Porque no sem linha eu até posso colocar desenhos, né? E aí assim, com todos os meses. E lá no final do Planner, eu acrescentei o Visualize as suas metas anuais. Então, aqui eu posso colocar e visualizar todas as minhas metas do ano. E aí, eu encadernei. Fui numa gráfica aqui na minha cidade. Você também pode ir numa gráfica. O valor sai muito baixo. E encadernar o seu Planner para ficar mais bonito e mais profissional. E também durar mais. Fica muito bonito, prático e muito produtivo. Prático. Você vai clicar aqui no link que eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Aqui na descrição do YouTube. Neste link, vai seguir para esta página onde tem este vídeo que vocês talvez já assistiram. Mas se não assistiram ainda, podem assistir porque eu falo mais deste Planner. E aqui tem as especificações, né? O que tem dentro deste Planner. Tem calendário anual, calendário mensal, semanal, meta anual, mensal, ideias de vídeos, posts, métricas para redes sociais, aniversários, dados, filmes e livros, senhas, visualize suas metas do ano, feedback, tipos de capas. São vários tipos de capas. Dois tipos de capas para cada mês e anotações. Tem alguns tipos também de anotações. Então, é só você clicar aqui no quero baixar o Planner que vai abrir esta página para você preencher o seu nome e e-mail. Você vai preencher o nome e e-mail, clicar aqui em baixar Planner e vai aparecer uma página de qual é o próximo passo. Ou seja, você precisa entrar no seu e-mail para confirmar que recebeu este e-mail. Então, acessa lá, veja se este e-mail está na sua caixa de entrada ou na sua caixa de lixo eletrônico que pode ter caído lá também. O e-mail vai estar com o meu nome, Carol Meyer. Aí você clica lá, coloca em confirmar cadastro e você vai receber e vai abrir esta página aqui onde você vai poder baixar o seu Planner. Então, o Planner está apenas R$ 27,00. É um valor bem baixo, tá? Eu não sei até quando eu vou deixar esse preço. Então, aproveite porque com isso você vai ter mais produtividade, mais tempo para focar no que realmente é importante, planejar melhor e melhor qualidade de vida. O meu negócio melhorou muito, muito, muito mesmo. Então, hoje eu sempre utilizo o Planner. Todos os anos eu faço o meu Planner. Eu mesmo faço porque, porém, a gente sabe que não é nada barato na internet, em torno de R$ 300 a R$ 400,00. Então, é muito mais fácil você ter esta versão e personalizado, né? Você consegue fazer para o seu próprio negócio. Então, aí é só você clicar aqui no comprar agora, escolher a forma de pagamento e baixar o seu Planner e aproveitar muito para praticar com o seu negócio. Este é o Planner 2018. Aproveita para ter uma vida profissional mais organizada, produtiva e planejada. E tenho certeza que você vai adorar se planejar todos os dias com este material. É fácil, prático e só R$ 27,00. E se você tiver ainda alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo direct lá no Instagram, é carolmeyer, ou pelo meu blog www.vocêsabefazerumavidamelhor.com Você pode mandar uma mensagem lá nos contatos ou até mesmo pelo Facebook na fanpage Você Sabe Fazer. Vários meios para você entrar em contato comigo porque eu quero fazer o possível para te responder o mais rápido e te ajudar a montar o seu Planner 2018. E se você quiser, pode deixar aqui um comentário ou você fazer um vídeo falando de como o Planner te ajudou no seu negócio que eu vou fazer questão de divulgar nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho